Ah, a gente podia analisar o perfil do Pedro também. Não tenho. Você não tem? Não tenho. Deu certo com a menina aquela? Pô, agora? Não, não. Tinha a ruiva? Já mudou. Deu certo? Verdade, verdade. É, deu, deu. Deu. Deu? Deu. Deu. Dei, high five. Não, aí vamos achar agora que eu sou a menina. Gente, eu não sou. Ela não é ruiva. Oi? Não, eu não sou a morena do próximo. Mas, assim, eu não tenho porque eu acho que o Tinder, eu não gosto do Tinder. Eu gostava. Por que você não gosta do Tinder? Ele é fácil de quebrar, assim, tipo, dá pra tu saber quem te curtiu e quem não te curtiu sem você assinar. Não, isso é mentira. Dá pra saber. Eu ensinei os moleques aqui. Não, eu tô falando, tipo, ah, tá, porque eu entendi o errado. Tipo, eu entendi, assim, quem realmente te curtiu, tipo, te curtiu por ver ali, tipo, a pessoa realmente gostou de você. Porque isso é uma total mentira, né? O Tinder nada mais é do que como a própria Lara tinha dito, tipo, ah, é um catálogo ali, é tipo o currículo da pessoa, só que mais simplificado, né? Então, você vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, tipo, acho meio merda. Tá, mas e aí? E aí? E aí? Continue. Então, é só, tipo, tu nega ou dá like na primeira pessoa e a segunda pessoa... De acordo com a... Não, independente. A segunda pessoa, ela sempre te curtiu. Então, eu sempre fazia isso. Eu entrava, tipo, em três, três horas, negava a primeira, curtia a segunda, via quem era e falava, ah, tá bom. E aí, o papo, assim, é mais difícil ser homem no Tinder do que ser mulher no Tinder. Claro. Entendeu? Por quê? Porque... Tem menos like. Não é isso. Na verdade, é que a gente, geralmente, eu já li build mina que pede que o cara tome iniciativa. Tipo assim, ah, manda um oi aí, sabe? E aí, eu fico, tipo, porra, por que você não pode chamar também, tá ligado? Mas você só pode mandar um oi pra pessoa se ambos se derem match, é isso? Exato. Só que na build, ela já tá lá, manda um oi aí, não tenha vergonha. E às vezes você vai e manda um oi, tipo... A menina não responde. É monossilábica. Oi. Aí, aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Ai. Daí já, puta, sei lá. Uma experiência que eu tive é que, por exemplo, na época do Tinder, é muito fácil pra mina ganhar seguidor também. Porque, assim, as minas colocam, como o Watts fez, o Instagram lá na build, né? Então, tipo, os caras, independente deles darem match ou não, eles vão seguir no Instagram, né? Então, tipo, isso realmente acontece. Agora, eu tenho certeza absoluta, assim, que pra mulher é muito mais fácil dar match do que com o homem. É, tipo, o homem, eles vão... Realmente, deve ser mais difícil pra... Tendência bem menor. Acho que independente de ser bonito, tipo, esteticamente, assim, do que é o padrão da sociedade. Isso já é difícil. Fala aí, Acriano. Não, mas eu queria... Tipo, pra mim, o Tinder é como se fosse um Pokémon Go. Só que, ao invés de caçar Pokémon, as pessoas caçam outro tipo de coisa. É meio que um jogo. É um jogo, na real. Pra mulher, eu acho que não. Ah, não sei. Não, tem umas mulheres aí que... Ah, porque as mulheres já completaram, né? Os Pokémon tudo que elas... Elas não precisam ficar caçando um novo. Nossa, mais um Charizard. Olha só, que legal. Eu não entendo de Pokémon, então isso foi uma... Quem entendeu, gostou. A associação, achei boa. Eu não faço a menor ideia do que é o Charizard, tipo... Como assim? Tu não teve infância? Você não via desenho na Cartoon? Tipo, eu... Sei lá, na Globo? TV Globinho, sei lá. Nada SBT? Não, era muito cedo, né? Você não viu o Yuji rodar lá o PlayStation? Não, eu saí no Pimpo. Tá, e você nunca viu Pokémon? Tipo, eu vi Pokémon assim, mas eu via bem assim, tipo, ah, tô me vestindo e tá passando Pokémon lá na TV ligada. Nunca parei pra assistir Pokémon. Você já viu, Amy? Não. Eu só conheço Pokémon porque conheço, né? Eu já, por exemplo, baixei o Pokémon Go no celular. Eu já baixei também logo quando lançou, mas achei uma merda, porque tinha que andar demais pra você achar as coisas. E porque tinha uma época que, pô, você via Pikachu em tudo quanto é lugar, né? Então não tinha como não saber o que era Pokémon, assim. Eu não cheguei nem nessa parte. E a minha irmã tinha os... É Tazu? Tazu, porque eu lembra que vinha no Salgadinho? Também, isso é do Pokémon. Então é minha irmã do meio, colecionava ele. Tazu, porque... Tazu, porque... Tazu, porque... Tazu, porque... Tazu, porque... Tazu, porque... Tazu, porque...